Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Viralizantes. No vídeo de hoje falaremos sobre os top 5 tesouros encontrados por acaso e que deixaram as pessoas ricas. Mas olha, certifique de ficar até o final do vídeo, viu? Porque você ficará por dentro de tesouros que qualquer um teria inveja. Antes da gente começar, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo incrível. Top 5 tesouros encontrados por acaso e que deixaram as pessoas ricas. Você com certeza já ouviu falar de exploradores que viajaram em busca de tesouros escondidos? Tanto por terra como através dos sete mares, não é verdade? A busca por tesouros é tão antiga quanto a história das civilizações. Contudo, o que você vai ver a seguir são histórias intrigantes de pessoas que estavam com tesouros milionários nas mãos, mas que sequer sabiam disso. Vamos então conhecer algumas das histórias dos sortudos que conseguiram tais tesouros. Um homem que comprou uma cópia oficial da declaração de independência dos Estados Unidos por 4 dólares. Já imaginou sair de uma loja com uma pintura antiga que custou cerca de 20 reais e terminar com quase 8 milhões de reais a mais na sua conta? Foi exatamente isso que aconteceu com o homem de Adamstow, na Pensilvânia, ao comprar uma pintura antiga por 4 dólares. Ele queria a pintura apenas pela moldura, mas ao desmontá-la em sua casa e perceber que a moldura não tinha jeito, acabou encontrando uma das 500 cópias oficiais da declaração de independência dos Estados Unidos, dobrada e escondida no forro traseiro. O documento havia sido impresso em 4 de julho de 1776 para comunicar a independência dos Estados Unidos aos cidadãos das 13 colônias. A cópia foi a leilão e terminou com um lance de 2.42 milhões de dólares em investimento. Moedas Romanas A história que você vai conhecer agora é de um homem que estava no lugar certo e na hora certa, e com um detector de metais, que o levou à descoberta de um tesouro romano milionário no sudoeste da Inglaterra. O britânico caçador de tesouros Dave Crisp estava manuseando o seu detector de metais, quando o objeto localizou alguma coisa enterrada sobre seus pés. Dave começou a remexer na terra e encontrou uma única moeda romana, pequena como o tamanho de sua unha, e contendo a imagem do imperador romano Marco Aurélio, que se proclamou imperador no final do século III. O caçador de recompensas afirma ter começado a achar mais moedas no local, até descobrir que havia encontrado cerca de 52.500 delas, enterrado a apenas 30 centímetros do chão. O corte de moedas pesava cerca de 160 quilos, e foi avaliado em 9.4 milhões de reais. Um verdadeiro acontecimento de muita sorte. Moedas de ouro Quem não acredita que possa existir tesouros enterrados e também potes de ouro no final do arco-íris? Você certamente nunca ouviu falar sobre o casal de californianos que saíram para dar uma volta com o cachorro e voltaram para casa com o total avaliado em 10 milhões de dólares. Aproximadamente 23.4 bilhões de reais. Eles notaram uma saliência no quintal de casa, próximo a uma árvore, e depois de cavar um pouco para desenterrar o estranho objeto, simplesmente encontraram um pote com moedas de ouro, datado da segunda metade do século XIX. Depois da primeira caixa encontrada, eles continuaram cavando mais profundamente, e com a ajuda de um detector de metais, encontraram um total de 8 caixas com mais de 1.400 moedas de ouro. As moedas já estavam há mais de 100 anos sob a terra, e impressionaram por estarem bem conservadas, mesmo após tanto tempo. Isso que é sorte, né gente? Pérola gigante. Quando você ouve a palavra pérola, eu imagino que o que vem à sua cabeça é uma pequena ostra com uma bolinha branca e preciosa dentro. Não é verdade? Então se prepare para esquecer essa imagem. Um pescador filipino deixou um amuleto embaixo de sua cama por 10 anos, Segundo ele, para lhe trazer sorte, e que no final das contas trouxe muito mais do que isso, a gigante pérola de 34 kg possui 30.5 cm de largura e 67 cm de comprimento. Com esse tamanho, certamente não poderia estar no topo de seu anel de noivado. A pérola ainda está em processo de avaliação, e pode valer mais de 320 milhões de reais. Parece história de pescador, não é mesmo? O templo de Esri Pajmanabashwami, um tesouro de valor inestimável, foi encontrado durante a realização do inventário no templo de Esri Pajmanabashwami, a pedido da Corte Suprema da Índia. Construído no século XVI, o templo de Esri Pajmanabashwami, cultua um avatar do deus hindu Vishnu, e era controlado pelos marajás do antigo reino Travancore. O tesouro estimado em cerca de 22 bilhões de dólares foi encontrado nas criptas do tempo, e inclui itens como a estátua de Vishnu de ouro e esmeraldas com cerca de 1,20 m, junto com outras estátuas de ouro, coroas e colares de pedras preciosas. O valor deste tesouro sozinho corresponde a 1,7% do atual produto interno bruto PIB do país. Para você ter uma ideia, o número de tesouros encontrados dentro desse tempo é tão grande que os objetos estão sendo avaliados do peso, já que a tarefa de contá-los é algo que levaria anos. E aí, gostou do vídeo? Ficou com vontade de achar algum tesouro no quintal? Que tal deixar também aquele like e se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo top nosso? Uma ótima coisa, imagina que legal você chegar no final do ano falando inglês fluente, podendo viajar o mundo inteiro e até mesmo podendo ganhar uma promoção no trabalho por ser um dos únicos que fala inglês fluente na sua empresa? Já pensou que sensacional isso seria? Então, se você quiser ser essa pessoa, clique no link que está na descrição do vídeo. Então é isso gente, e até a próxima!